Só queria fazer uma pergunta relacionada a isso, você é um psiquiatra, inteligência emocional, né? Você é um cara que defende bastante o governo, aonde você acha que falta a inteligência emocional no Bolsonaro quando ele tem e coloca um discurso às vezes mais ofensivo? Então, Daniel, não sei se você concorda, né? Vai concordar com isso aí. Porque, na verdade, essa é uma das grandes críticas, né? Uma das grandes críticas é a linguagem. Na minha opinião, na minha visão, né? Não só como analista de comportamento, eu acho que é justamente o inverso. E não é só uma questão de achismo. Os dados são. O Bolsonaro venceu a eleição falando desse jeito. Concorda? Eu acho que no Brasil, um dos grandes problemas, que é uma crise civilizacional, é o problema da falta do domínio da linguagem. As pessoas estão amordaçadas. Ninguém mais consegue falar aquilo que percebe na realidade. É o que o pessoal chamou de politicamente correto, mas a gente, tecnicamente, pode chamar de nove línguas. É como se fosse assim, ó. Há expressões proibidas, que ao dizê-las, você se torna um crápula. Você nem gente é. O pessoal não fala essa expressão hoje em dia. Nem gente você é. Como se você pudesse executar um sujeito só porque ele fala algo que está um pouco distoante da média. Eu acho, Daniel, na verdade, que, pelo contrário, a minha visão é que o presidente deveria se comunicar mais e não menos. Eu acho que o presidente deveria levar esse tom, essa linguagem dele, que me parece, na maior parte das vezes, adequada. Porque o pessoal recorta o que ele fala. Como fazem com a gente aqui, né? O recorto que ele fala, aí, realmente, você pode falar que o Hitler, por exemplo, era um sujeito super liberal e bonzinho. Do mesmo jeito, você pode falar que a matéria de Calcutá era uma tirana. Isso aí depende do recorte da edição. Todo mundo sabe que é assim que funciona. Agora, na minha opinião, o presidente Bolsonaro deveria semanalmente, em rede nacional, se comunicar com a população. O povo gosta dele. Gosta do quê dele? Gosta da personalidade, do jeito que ele fala. Essa piada aí da tubaína, que o Adriles estava fazendo a análise sociológica da piada, da tubaína. Eu ri pra cacete. Eu ri, mas a piada é uma bosta. A piada é horrorosa, tá? A piada é muito ruim. Mas a análise é boa. A análise de tiozão do churrasco. Porra, é pior que o tiozão do churrasco. Mas, cara, tu não gosta do tiozão do churrasco? Mas a análise libertária é boa, né, pô? No churrasco, eu gosto. É isso que eu estou falando, Adriles. Da tua análise, eu gostei. É isso que o povo quer, tá entendendo? Porque são as entrelinhas que o cidadão médio, ele não vai conseguir explicar como o Adriles explicou. Mas ele captura, ele capta. Ele capta. Só, quer tomar a coroquina? Toma. Se não quiser, toma a tubaína. Libertário. Ao contrário do Lula, que quer que o Estado tome conta da gente. Ao contrário do Lula. O Lula é o pai dos pobres, papai dos pobres, pô.